Música Após o final, diga seu nome E a cidade de onde está falando Agora você voltou para falar Você está no mesmo nível Entendeu? O que é a monex que merece é esse nível Vem, vem Se copiar de uma B Que eu vou Vamos acertar todas vocês Oh, oh, oh Crazy Yuri tem que chegar Pra vida encheu A vida não tá nervoso A chuva não obedeça Uma droga pra que lado não é Certo, eu tenho igualidade pra Ver sexo, pai Hoje eu tô com certeza Que eu não sou nem de nada Oh, piranha que é sua larga Você não vale nada Continua casando esse índice Pede que não foi Que mulher Sem paga de canada Mas você não vale nada Tá pagando que você tá bem Mas nem aqui da madrugada Querendo uma cavalgada Querendo viver pelada Querendo furar a fila Da minha lista de sentada Querendo uma cavalgada Querendo viver pelada Querendo furar a fila Da minha lista de sentada Não vai viver Sem copiar de uma B Que eu vou Vamos acertar todas vocês Oh, jeep Oh, jeep Oh, jeep Oh, jeep Hoje eu tô com certeza Que eu não sou nem de nada Oh, piranha que é sua larga Você não vale nada Continua casando esse índice Pede que não foi Que mulher Sem paga de canada Mas você não vale nada Tá pagando que você tá bem Mas nem aqui da madrugada Querendo uma cavalgada Querendo viver pelada Querendo furar a fila Da minha lista de sentada Querendo uma cavalgada Querendo viver pelada Querendo furar a fila Da minha lista de sentada